Oi, oi meus amores, tudo bom, gente? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é mala maternidade do baby, isso mesmo, gente. Amanhã eu vou ganhar o baby e eu queria gravar pra vocês pra mostrar, né? As coisinhas que eu vou estar levando pro meu baby, pro hospital. Amanhã é dia 4, acho que é dia 4, gente. Eu vou ganhar ele 7 horas da manhã, vai ser cesariana, tá? E aí eu vou ganhar ele 7 horas da manhã. Então, quando esse vídeo for pro ar, eu acho que já vou ter ganhado ele, né? Bem provado. Mas eu quero mostrar pra vocês, amigas. Então eu queria pedir antes de qualquer coisa, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar bastante like e ative o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Não perder nenhum vídeo no canal, meus amores. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês as coisas do baby. O que eu vou estar levando pra maternidade amanhã. O Miguel, gente, vai ficar com a minha irmã, tá? Até eu voltar, né, meu amor? Vai ser difícil, mas... A mamãe vai estar olhando por você, tá? Tá, minha vida? Então, bora lá, gente. Deixando de enrolação, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as coisinhas do baby. Gente, queria aproveitar e fazer uma indicação de um canal pra vocês, né? Uma divulgação do meu canal. O canal da Josi, isso mesmo. Dessa linda, maravilhosa que tá aparecendo aqui, ó, pra vocês. Peço pra que vocês, assim que acabar o meu vídeo, dá uma passadinha lá no canal dela. Se inscreva no canal dela, deixa o like. E fala que veio pela casinha da Mari, tá bom? Pois vocês vão me ajudar muito, meus amores. Vocês sabem, né? As divulgações me ajudam muito. Muito mesmo. E aí, eu queria muito pedir a ajuda de todos vocês. O apoio, né? Pra vocês estarem lá no canalzinho dela, da Josi. Que eu vou estar deixando o link aqui embaixo. E falando que veio pela casinha da Mari. É uma menina maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar. Ela é super humilde, igual a mim. Tá? E bem simples mesmo. Vocês vão gostar bastante dela, do cantinho dela. E vamos lá, né, gente? Ela tá começando agora. Vamos dar uma forcinha pra ela. Então, amores, ó. A mala dele tá aqui. Já até abri, vou mostrar pra vocês. Eu vou estar levando essas duas malas, ó. Tá? Essa de higiene e essa de roupinha. E aí, eu vou gravar aqui mesmo, né? A amiga, ela tá ali na cama. Gente, tá fazendo caretinha, ó. Ai, gente, que lindo, mamãe. Amor da minha vida, Deus. Ai, é o amor da mamãe. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou estar levando na mala do meu baby, tá? Gabriel. Então, vamos começar pelos produtos de higiene. Então, amores, vamos começar pelos produtos de higiene. Vou estar levando essas fraldas aqui da Pampers, tá? RN, tem dois, quatro, cinco, seis, vinte, oito, nove, dez, um, dois, três. Treze fraldas. Mas eu acho que eu vou colocar mais, gente. Eu acho que eu vou colocar mais umas cinco. Aí tem uma aqui solta, ó. Tá vendo? Vou estar levando aqui, ó. Uma toalhinha de banho. Pra ele. Ó. Porque ele ganhou de uma escrita do canal. Eu já lavei ela. Tá tudo limpinho, bonitinho. E aí eu vou levar. Tá até com cheirinho de neném. Ai, meu Deus. E aí eu vou levar ela. Dá pra banho. Aí eu vou levar ela. Aí, gente, vou levar esse creme, tá? Não sei se pode usar, mas eu vou estar levando. De loção hidratante pro bebê. Se não puder, eu deixo lá. Ah, mas eu não uso, mas eu levo. Vou levar esse daqui, ó. Da Johnson's, tá? Sabonete líquido de glicerina. Pra bebe. Da cabeça aos pés. Aí eu comprei esse daqui. Pra me estar levando pro hospital. Um peitinho, uma escovinha. Vou estar levando. Vou estar levando esse lente aqui, ó. Da Agris. Zero por cento de álcool. De corpo, mão e rosto. Limpeza 3 em 1. Esse aqui é muito bom pra neném, porque não tem cheiro, né? O cheirinho dele é bem suave. E eu vou levar esse daqui pra ele. Vou estar levando um cotonete. Não sei se vai usar esse aqui ou não. Mas, né? Vou levar. Aí eu vou estar levando três meinhas. Mini meia, né? Porque isso aqui não é uma meia. É mini. Vou estar levando três meinhas dessa. Pra ele, né? Vou estar levando uma pomada. De assadura. Prevenção de assadura. E vou estar levando essa coluna em mamãe e bebê. Vou estar levando por levar mesmo, gente. Porque eu nem sei se vão usar essas coisas. Caso não use, a gente traga de volta, né? Então, essas coisinhas aqui, ó. É tudo da mala de higiene do baby. Aí eu vou levar uma toalha. Eu acho que não é só uma toalha, tá bom, né, gente? Deixa aí nos comentários. Vai ser cesariana. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu colocar logo essas fraldas. Eu vou colocar logo mais. Pronto, amores. Coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu deixei solta mesmo, gente. Porque eu não tenho mais saquinho. Aí, ó. Coloquei mais cinco fraldinhas, tá? Vai ficar aqui solta mesmo. O Miguel tá querendo mexer. Mas ele não vai mexer em nada. Eu já falei. Pra ele ficar quietinho. Vamos gravar. Né, minha vida? E aí, ficou assim, ó. Aqui eu nem sei o que que tem, gente. Ah, aqui tem cortador de unha. Que eu não sei o que que tá fazendo aqui. Mas vai deixar aqui mesmo. Aí, gente. Aqui, ó. Essa aqui é a mala desde... Das roupinhas. Vou mostrar pra vocês. Eu só não vou abrir, tá, gente? Mas eu vou mostrar. Porque ele já tá tudo lacradinho, ó. Aí, ó. Coloquei. Uma fralda. Eu vou abrir uma pra vocês verem. Todas estão iguais, tá? Mas eu vou... Vou abrir uma. Ó, eu coloquei assim, amores, ó. Uma toquinha. Uma meinha. Uma fralda. Um... É, eu acho que é mijão que se fala isso aqui, né? Mijão e o bode. E um macacãozinho, tá? Essa aqui é a primeira troca dele. Vai ser essa. Bem simplesinha, mas... Amém. Então, amores. Aí todas vai ser assim, ó. Aí aqui, ó. Tem três fraldas. Quatro. Vem quatro fraldas aqui que eu coloquei no saquinho. Vou estar levando duas cobertas. Essas duas mantinhas. Essa. Pra ele. E vou estar levando essa, sabe? Essas duas aqui, ó. Que eu ganhei também. Graças a Deus. Aí, ó. Tem outra troca também, tá? Que vai ter a meia. Só não vai ter a toquinha. Mas vai ter a meia. É... E não vai ter a luvinha. É isso mesmo. Mas vai ter a meia. Mas eu improviso, gente. Eu uso a luvinha de outra. E a gente vai se virando. Vai ter a fralda. O boro, o mijão. O macacão. E a fralda. Tá? Ó. E tem mais outro aqui também. Tem mais outro aqui também. Aí tem esse. Tem esse daqui, ó. E tem esse daqui que é troca extra. Que eu vou levar. Nem sei se eu vou usar, mas eu vou levar. E aqui, ó. É a saída maternidade. Que é a última que ele vai usar quando a gente sair do hospital. Que eu que vou trocar ele. Meu baby lindo. E aí eu vou estar levando isso aqui também, gente. Pra tá porrando na caminha dele. Que ele vai estar dormindo, né? E é isso, gente. Ó. Essas são as coisinhas que eu vou estar levando, né? Roupa. Roupa eu sei que é muito, mas... Eu vou ver se eu levo tudo isso mesmo. Ou se eu levo menos, né? Se eu levo quatro roupinhas só. Né? Vamos ver. Vou dar uma pesquisada aqui. Uma analisada. Pra ver o que eu vou fazer certinho. Né? Pra tá levando tudo certinho. Mas de começo, é isso. Aqui eu coloquei uma troca extra. Porque, né? Vai saber, né? A criança... A criança mija, suja. Tem a roupinha aqui também quentinha. Que dá vapor nele. Vai ajudar bastante. E é isso, gente. Vou tá levando. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Cinco troca. Fora a saída da maternidade. E a roupa extra. Melhor levar, né? Que vai saber. E é isso, amores. E aí eu vou arrumar aqui, ó. Vai ficar tudo bem bonitinho. Bem arrumadinho, né? Nossa, eu tô tão ansiosa. Não vejo a hora do meu baby chegar. O meu outro baby. Baby Shark. Então, amores, é isso. Ó, ele ganhou isso daqui, ó. De uma inscrito aqui do canal. É, vou estar deixando o link do canal dela aí embaixo. Pra vocês conhecerem o trabalho dela. Ela também trabalha no YouTube, né? Ela tem um canal. Tá começando agora. Vai lá dar uma força pra ela, pessoal. Tá bom? Vou estar deixando o link do canal dela aí embaixo. Pra vocês conhecerem. Aí ela me deu esse kitzinho. Só que eu lavei e não secou, gente. Olha que coisa mais linda. Fala a verdade. Isso não é lindo. Só que não secou. E aí eu acho que não vai dar pra me tá levando. Mas é muito lindo, minha linda. Obrigada. Deus abençoe, tá? E é isso, gente. Essas são as coisinhas que eu vou estar levando. Né? Pro hospital. Do bebê Gabriel. O Miguel já quer mexer. Porque ele é desses. Né, Miguel? Né, mamãe? Miguel? Você quer mexer? Você quer mexer, vida? E é isso, amores. Ó, já arrumei. Tá tudo organizadinho. Agora é só a chegada do baby. Tá? E aí eu deixei vocês informados por tudo. Eu vou estar deixando vocês informados. Pra vocês ficarem por dentro. Saber novidades do baby, tá bom? Vou ficando por aqui. Um mega, hiper beijo. Que Deus abençoe a vida dos lares de cada um de vocês. Obrigada pela atenção, pelo carinho de todos, tá? Peço que orem por mim e pelos meus filhos. Muito obrigada de verdade, gente. Faz uma maratonada pelos vídeos. Vocês vão me ajudar muito, muito, muito. Vocês sabem que preciso muito da ajuda de vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa seu like. Divulga pra mim também, gente. Quem puder. Pra outras pessoas que estão se inscrevendo também. Conhecendo o meu trabalho, tá? E também trabalho com divulgação. Caso tenha interesse. É só falar comigo, tá bom? Vou ficando por aqui. Ó a imagem que vocês estão vendo. Rumigas. Vou ficando por aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau, meus amores.